Eu acho que as novas tecnologias estão aí para apoiar o advogado em soluções práticas, ágeis e eficazes, tanto para o advogado como para o cliente. A inteligência artificial vai ser capaz de aprofundar um estudo que um advogado demandaria muito tempo e o computador consegue fazer isso em poucos minutos, o que vai dar uma produtividade maior e uma agilidade maior para a solução do advogado para o cliente. Às vezes quando pensamos em economizar recursos, vamos diminuir empregos. A verdade não é essa. Estamos aprendendo, estamos inovando e também ficou muito claro e evidente hoje nesse congresso é que existe a possibilidade de potencializarmos a mão de obra através dessas novas tecnologias e otimizar tempo para que sejam gastos em novos estudos, em novos recursos. A Thomson Reuters, diferente de outras empresas, é uma das únicas empresas que consegue trazer tecnologia e inovação dos grandes centros de desenvolvimento. Nós somos mantenedores do Codex, estamos extremamente presentes no desenvolvimento dessa tecnologia e apoiamos todo o desenvolvimento das startups para o segmento jurídico. Dentro do mundo de legal, a gente tem uma plataforma que é exatamente um framework integrando tecnologia, conteúdo único e, é claro, conhecimento e expertise humana. Tudo isso com investimentos globalmente na casa de 3 bilhões. Então, a gente está realmente trabalhando forte para levar as melhores soluções para os nossos clientes. A importância de informações confiáveis num contexto de inovação acelerada é enorme. Uma vez que o volume de dados a ser imputado nessas tecnologias avançadas é cada vez maior e, principalmente, num contexto jurídico em que os advogados têm um papel de confiança junto ao cliente, a confiabilidade de dados é essencial para que o trabalho do advogado continue sendo tão importante como é hoje. São essas ferramentas que levam mais informação gerencial para o cliente, que consiga reduzir fruto e identificar qual que é o problema jurídico, qual que é o gargalo jurídico que ele tem na empresa dele. Eu acho que é essa ferramenta que a gente busca aqui no evento. Então, a gente vai conseguir prestar uma assessoria jurídica de muito mais qualidade, de uma forma muito mais rápida e eu acho que vão surgir outros nichos de mercado para os advogados atuarem com essas novas tecnologias. Promover sempre o melhor resultado para o cliente. O importante é destacar que não adianta a gente só ter informação e não saber utilizá-la. Então, a gente precisa fazer um filtro dessas informações. Então, a tecnologia traz essa possibilidade. Os meus profissionais, eles teriam pelo menos 30%, 40% a mais de tempo para dedicarem a atividades mais estratégicas, do que nessas questões de preenchimento, questões administrativas e meramente burocráticas, que um robô poderia fazer ou algum outro tipo de ferramenta. A tecnologia é uma realidade. Cabe ao gestor jurídico, seja de um escritório ou de uma empresa, aprender e ser aliado dela. É que ainda se associa muito a tecnologia a custo. E eu falo que tecnologia é investimento. Custa é aquilo que não volta, tecnologia é aquilo que volta.